Dinheiro, cerca de 150 mil reais, foi localizado no interior do veículo. Durante um trabalho de investigação, a polícia militar descobriu que o valor havia sido roubado de um supermercado no município de Tupã, interior do estado de São Paulo. A participação deles foi confirmada por imagens do circuito interno de TV do supermercado. Um dos suspeitos, Rogério Antônio dos Santos, também já tinha passagens pela polícia por homicídio. Ele e Roberto Júnior da Silva foram detidos e encaminhados à delegacia.